Oi galera do YouTube, estamos aqui, indo pra Manaus, e surgiu-se uma versão agora, né, internacional, da louvadeira, e quem vai cantar pra gente, adivinha quem é, ele, Ed, internacional, Ed. Tudo bem, Ed? Oi gente. Você faz parte do Ministério Louvadeus há quanto tempo? E como é que tá o coração aí, indo pra Manaus, qual a expectativa desse evento de Manaus? E qual vai ser a música que você vai estar lá cantando junto com o Ministério Louva-a-Deus? Dá uma palhinha para o pessoal do YouTube. Mas eu tenho ainda uma boa fone, graças a Deus. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Bem-vindo. Oi, Betão. O meu nome é Joel. Por favor, me perguntei no seu lugar. Oi, Betão. Betão, está preparando para... Eu vou te usar aqui dentro do avião. Vai levar uma palavra para onde? Fala, Betão. Manda bem, mano. Eu mato ali na frente. Faz esse jeito. Não, você quer falar um negócio? A gente quer falar um negócio? Se você tiver medo... Não, ele vai ter medo não. Já, já. Ele já deu a coragem dele. Pode ir, pode ir. Amém. Ed, dá a paz de tudo. Pai do Senhor, amados. Amém. Meu nome é Carlos Alberto Quintão. Faço parte do Ministério de Louva a Deus. Estou com meus amados. É um prazer em conhecer vocês. E eu não poderia passar esse momento, essa viagem, sem deixar um pouco do que eu acredito para vocês, para ficar a fé de vocês. Gostaria de deixar um versículo para vocês, que para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é a de cor salteada. João, o livro de São João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu Filho unigênico, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, é que mesmo Jesus Cristo que um dia me libertou, me salvou, me tirou de milhões de coisas erradas que eu fiz, não estou pregando para você religião, não estou falando para você que eu sou crente, eu estou falando que eu siga Jesus Cristo, porque Deus me amou de tal maneira, que enviou Ele um dia para que Ele salvasse a minha vida. e de repente eu não sei qual o problema que você tem passado, mas eu queria compartilhar com vocês essa manhã, essa manhã esse versículo, porque isso mudou a minha vida, mudou a vida do pastor Paulo aqui, que está com a gente. Hoje, eu tenho 20 anos, participo do ministério com pastores, homens casados, sabe, e eu tenho visão de vida, coisa que eu não tinha, eu quero casar, quero ter filhos, quero ter uma família, porque se você reparar, a maioria das pessoas, não sei aqui, mas assim, no meu meio, por exemplo, de faculdade, de trabalho, são filários destruídos, famílias separadas, isso gente, tem afligido a nossa geração, porque o povo padece por falta de conhecimento, e eu quero ser uma diferença nessa geração, porque Deus me amou de tal maneira, que eu sou o único filho, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, bom dia para vocês. Amém. Amém. Desse jeito, né pastor? Desse jeito, isso é louva a Deus, é isso aí. A cara era atrasada, né? Fazer o que? Rapaz... Espera aí, o cara que parece com você, bicho. Quem é? Esse aqui, ó. Se parece, ó. Aquele ali, ó. Chegou a mãe. Grande Samuel, Homem de Deus, valeu, glória a Deus. A galera do Brasil acompanhando todas essas filmagens. Grande Júnior aí, ó. O Júnior vai sair nas nossas filmagens aí. Vamos nessa. Vamos pro comercial e já volto. Vai ligando 32378005. Boa tarde, Alex. Boa tarde, público aí de casa. Seja bem-vindo na terra do avivamento, meu irmão. Amém. Estamos aqui pra desfrutar de tudo isso também. Muito bom. Estamos aqui também com Edinho. Edinho, xalão, Edinho. Xalão, meu irmão. A paz do Senhor, amém. A paz do Senhor, meu irmão. Edinho não fala muito não, porque ele tá ali com o cavaco. Aliás, eu não quero mais nem ter um espaço da moçada. Eu tinha umas perguntas pra fazer, Júnior. Mas eu vou aqui tirar as perguntas, porque na televisão é imagem. Na rádio é som, é música. Olha o alfaneal do Brasil. Vem Manaus, hein, meu irmão. Vem Manaus agora. A Umbi passou. Vamos nessa, nas boas novas. FM. Boas novas FM. Vem na louvadeira, ó. A louvadeira. Vem na brincadeira. Quer sucesso do papai. Ai, 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 ai. A louvadeira. Vem na brincadeira. Quer sucesso do papai. Todo mundo no passinho aí, ó. Vai no passinho, vai. Joga no passinho, vem, 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 vem. Pode dançar, meu irmão. Vai no passinho, vai. Joga. Vem, vem. E não pode rebolar. Não pode rebolar. Não pode rebolar. Papai não gosta, não. Não pode rebolar. Não pode rebolar. Não pode rebolar. Não pode rebolar. Lembr Mommy. Vamos lá.